Bem-vindo ao Quiz do Cavalo. Para jogar é muito simples? Você tem 10 perguntas, 3 propostas e 10 segundos para responder. Agora é hora de testar seus conhecimentos sobre o mundo dos cavalos. De que delta ele é? De que raça ele provavelmente descende? Com qual pássaro ele às vezes tem uma relação simbiótica? Que idade vivem alguns cavalos da raça? Qual a condição absolutamente necessária para a inscrição no Stadbook? Com que idade atinge a maturidade? O que há de especial nos potros da raça? Que atividade salvou a raça da extinção que parecia inevitável? O que significa a palavra manade que está diretamente ligada à raça? Em que país ele estava na origem da criação de outra raça? Que resultado você obteve? Sinta-se livre para deixá-lo em um comentário. Você quer melhorar? Aceda ao canal web Equitação onde encontrará todas as respostas em vídeos muito informativos. realmente investiu para oidor de PowerPoint? Tudo bem, se formou o reitorio para projetar uma base de valor à escola? Devemos fazer alguma forma. Tchau!